Música A campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira. Boa parte dos municípios brasileiros não conseguiu atingir a meta de imunização do público-alvo, como acontece em Sergipe, onde a gripe já fez vítimas. Apenas 14 dos 75 municípios sergipanos atingiram a meta de vacinação da Campanha Nacional contra a Gripe Influenza. Segundo a gerência do Núcleo de Imunização do Estado, 390 mil pessoas já foram vacinadas no Estado, o que corresponde a 76% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 90% do público-alvo. A campanha de vacinação se estende até a próxima sexta-feira, com o objetivo de minimizar os riscos da doença. Nos últimos dois meses, Sergipe já confirmou três mortes por gripe H1N1, sendo a vítima mais recente um bebê de apenas 11 meses de vida de São Cristóvão, na Grande Aracaju. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede. Música Música Música